Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola e hoje eu vou apresentar aqui pra vocês o Fantasy Game que tem chamado bastante atenção, o Rei do Pitaco. Hoje eu vou explicar aqui pra vocês como que o Rei do Pitaco funciona e algumas funcionalidades bem interessantes pra você já começar a jogar agora. Então se liga nesse vídeo que tá bem legal. Bem, pra quem não conhece o Rei do Pitaco, ele é um Fantasy Game hoje focado muito em ligas de tiro curto, né? Ele tem chamado bastante atenção e atraído milhares e milhares de usuários pra dentro da plataforma deles, tá? O Rei do Pitaco você pode jogar de forma gratuita e também de forma paga, ou seja, você não precisa pagar pra jogar. Se você quiser participar das ligas gratuitas que tem dentro dele, você pode participar, ainda pode ganhar dinheiro de verdade pra você poder jogar em outras ligas dentro dele, tá? Também tem salas pagas, salas também conhecidas como ligas no Rei do Pitaco, né? É a mesma coisa comparado com o Cartola. Então também se você quiser jogar ligas pagas, salas pagas, você também pode jogar de acordo com a sala, a concorrência pode ser até um pouco menor e a premiação pode até ser mais alta, tá? Então o Rei do Pitaco primeiro ele é gratuito, você não precisa pagar nada pra baixar e você também pode jogar de forma gratuita, ou seja, muita gente tem dúvida quanto a isso, se precisa pagar pra jogar ou não. A resposta é não, ele também tem opções gratuitas pra você também poder jogar. Muita gente também pergunta se o Rei do Pitaco é seguro, sim, o Rei do Pitaco é 100% seguro, todas as informações são bem seguras, eu nunca ouvi nenhum relato de vazamento de dados, de informações, de base de cadastro, não. É uma base 100% segura, utiliza os melhores certificados de segurança que existem na internet, então é um aplicativo bem seguro, bem confiável, fique bem tranquilo quanto a isso. Como funcionam as pontuações do Rei do Pitaco? Ela é muito semelhante a do Cartola, ou seja, a sua parte de adaptação de um jogo pro outro não vai mudar muito, porque desde já ele utiliza a mesma base de pontuações ali, critérios de pontuações muito parecidas com a do Cartola, então na hora que você for ver pontuação de um gol, de uma assistência, de um desarme, é bem parecido com o do Cartola ali, acho que só o desarme e interceptação que é um pouquinho diferente do Cartola, mas as pontuações são bem semelhantes, então a sua adaptação de um jogo pra outro vai ser bem fácil. Outra coisa, como o Rei do Pitaco é um fantasy game focado em ligas de tiro curto, o que são ligas de tiro curto? São ligas que duram apenas uma rodada e vence ali quem tá nas melhores colocações, ou então quem tá em primeiro de acordo com a liga que você tá participando. Então não existe valorização, não existe patrimônio pra você aumentar, diminuir, não. Todo mundo começa de acordo com o campeonato, então o Campeonato Paulista tem um patrimônio, o Campeonato Inglês tem outro patrimônio, o Bundesliga tem outro patrimônio, cada campeonato tem um patrimônio específico, e todo mundo começa do início, do início não, mas tipo, todo mundo começa com o mesmo patrimônio em todas as rodadas, até porque o Rei do Pitaco não se prende a rodadas, né? Então, ah, tem um jogo da rodada 2 e um jogo da rodada 3 do Campeonato Brasileiro, acontecem no mesmo dia, o Rei do Pitaco não se prende, não se amarra a cada rodada, ele se prende a uma faixa de jogos, então isso também é um grande diferencial, aí você vai poder jogar ele praticamente de domingo a domingo você pode jogar ele, tá? Falei dos scouts, não tem critério de valorização, ele não tem capitão, ao contrário do Cartola FC, mas ele tem banco de reservas, ainda mais hoje em dia, que a gente tá toda rodada, todo final de semana quebrando a cabeça pra tentar descobrir quem joga, quem não joga, as prováveis escalações, e nele tem um grande diferencial, que é o banco de reservas. De todo mundo que eu conheço que joga o Rei do Pitaco, eu não conheço uma pessoa que reclamou do banco de reservas, reclamar assim de tipo, ah, isso aqui não serve pra nada. Aliás, o banco de reservas, se você souber utilizar ele de uma forma inteligente, dependendo de cada rodada, você pode se dar muito bem. Inclusive, a gente tem um vídeo tutorial explicando como utilizar o banco de reservas ao seu favor, algumas estratégias que você pode utilizar rodada a rodada, pra você ter benefício e ter mais chance ainda de imitar, de acordo com a sala que você tá participando. Se você ainda não baixou o Rei do Pitaco, fica tranquilo, que tem um link aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar ele de forma gratuita, não precisa pagar nada. Tem um link aqui pra você poder baixar ele na versão de iPad, de iPhone e também de celular Android. Você pode baixar ele de forma gratuita. E também de quebra, você também pode ganhar um bônus. Tem um bônus de 10 reais aqui que você utilizar, clicar nesse link que tá aqui na descrição do vídeo, e você vai ganhar um bônus de 10 reais, pra você poder jogar uma liga paga dentro do Rei do Pitaco. Ah, eu quero jogar só de forma gratuita. Se é a sua primeira vez, você pode clicar nesse link aqui, você ganha um crédito de 10 reais, que você pode gastar ele dentro do Rei do Pitaco. Você não consegue sacar, aí você consegue jogar em uma liga paga ou outra, até pra você sentir, pra você ir conhecendo dentro do jogo, como que funciona o Rei do Pitaco, principalmente ligas pagas, tá? Comentei aqui que ele não tem capitão, ele tem banco de reservas, e um grande diferencial dele é que o mercado do Rei do Pitaco, ele fecha 10 minutos antes da primeira partida da rodada. Ou seja, tem algum jogador ali que se sente uma lesão, se machuca durante o aquecimento, você ainda tem chance de trocá-lo por um outro jogador. Isso é um grande diferencial dele. Ao contrário do Cartola, que é uma hora, e pode até diminuir esse tempo pra 30 minutos, como alguns boatos dizem, mas o Rei do Pitaco tem essa grande diferença, porque você consegue, primeiro, escalar seus times, já sabendo as escalações dos primeiros jogos da rodada, e caso aconteça alguma lesão, algum jogador não que estava comprovável, após o anúncio oficial da escalação, ele sentiu alguma lesão, ou de uma hora pra outra ele ser poupado ou cortado da partida, você ainda consegue trocar ele. Então, esse é um grande diferencial que o Rei do Pitaco tem, é referente a isso, o fechamento do mercado, que é 10 minutos antes do primeiro jogo da rodada. E aí, caso você esqueça, não tem problema nenhum, você ainda tem um banco de reservas que pode te ajudar. Aqui eu vou mostrar pra vocês alguns modelos de ligas que tem. Se você quiser ver mais detalhado como funciona cada liga, cada sala dentro do Rei do Pitaco, a gente também tem um vídeo aqui explicando como que funciona as salas dentro do Rei do Pitaco, o material que a gente fez junto com o Eduardo Cruz, o maior vencedor desse Fantasy Game aqui, que ele ajudou a gente, ele colaborou, criando esse conteúdo bem legal aí, alguns tutoriais bem interessantes. Convido todos vocês a assistirem vários tutoriais que a gente tem lá, e outros que a gente vai subir ainda ao longo dos próximos dias, tá? Vamos lá então? No Rei do Pitaco, você tem o Campeonato Alemão, a Bundesliga, tem o Campeonato Paulista, tem a Copa do Brasil, tem a Copa do Brasil que encerra hoje com a final Palmeiras e Grêmio, mas na próxima semana já vai voltar a abrir com os principais jogos da Copa do Brasil, tá? Tem os estaduais 2021, o que são os estaduais 2021? São os campeonatos que reúnem todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e também o Cruzeiro. Então você pode jogar, pode montar um time mesclando jogadores do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro, Internacional e por aí vai outros times. Então os principais times dos campeonatos estaduais você também consegue escalar. Tem a Copa do Nordeste que é a grande novidade para essa temporada, um campeonato bem legal, recheado de gols. E tem as tradicionais Premier League, o Campeonato Italiano e a La Liga, tá? O Campeonato Espanhol. Então dentro de cada campeonato você tem diversas salas que você pode jogar. Você gosta de jogar a Premier League? Você gosta de acompanhar a Premier League? Você pode montar times ali em salas gratuitas e também salas pagas com jogadores da Premier League. Se você gosta da Bundesliga, o Campeonato Alemão, que tem o Lewandowski, o Haaland, você também pode jogar salas gratuitas e também salas pagas dentro desses campeonatos, tá? Então aqui eu abri a Copa do Brasil, que é o mercado que está disponível hoje, que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu posso, por exemplo, entrar na Liga do Artilheiro, que custa R$ 5,00. Eu posso entrar na Liga de Vintão, de Cinquentinha, tem Liga de R$ 50,00. Tem aqui a Mitos da Rodada, é uma Liga que custa R$ 10,00. Tem aqui a Dobronada, que é uma Liga que você joga muito parecida com uma Liga clássica do Cartola. Então tem um vídeo que a gente gravou sobre como funciona cada Liga dentro do Rio do Pitaco. Lá vai estar tudo detalhado para você entender como funciona cada Sala, Liga, e como jogar em cada uma delas, tá? Então é bem legal. Convido todos vocês a assistirem esse vídeo que a gente tem gravado de tutorial. E também tem as Ligas mais baratinhas, né? De R$ 2,00, de R$ 1,00. E também tem Liga de R$ 3,00. Então vale muito a pena. E aqui, tá aqui, ó. Liga gratuita. Você não paga nada e você ainda pode ganhar R$ 100,00 se você for o primeiro colocado. E também tem outras posições que você pode ganhar. Para você descobrir quanto que você pode ganhar em cada uma dessas Ligas, né? Então você clica aqui na Interrogação. Clicando aqui na Interrogação em cima da Liga, ele vai apresentar para você como que funciona cada Liga, né? Qual o tipo da Liga? É uma Liga gratuita. O ingresso dela é R$ 0,00. Até o momento tem 8 mil times cadastrados e ela paga R$ 100,00 em prêmios nessa Liga aqui. Aqui você consegue ver quem são os participantes nessa Liga. Ele vai carregar uma lista imensa com todos os participantes até o momento. E aqui ele mostra quais são as premiações dessa Liga. Então você pode ganhar... Se você ficar em primeiro, você ganha R$ 20,00. Na verdade são R$ 20,00. Em segundo, R$ 10,00. Em terceiro, R$ 10,00. E por aí vai. Então se você ficar entre os 14 melhores times da Liga gratuita que tem essa quantidade de times R$ 8,043, você pode ganhar, você pode ser beneficiado, você pode ganhar dinheiro de verdade. Então você não está pagando nada, você pode ganhar até R$ 4,00 ou R$ 20,00 na Liga gratuita. Isso vale muito a pena. E aqui tem outras informações referentes à Liga que fala escolher 11 jogadores e por aí vai. É muito parecido com o Cartola. Aqui tem as pontuações. Quanto que vale cada scout dentro do Rio do Pitaco. como eu comentei com vocês, é muito parecido com o Cartola. É um scout ou outro que muda a posição, mas não é uma mudança tão grande assim. Então aqui, dentro de cada sala, cada Liga, é só você clicar aqui na interrogação que você sabe como que funciona essa Liga. Então cada Liga tem regras específicas. Não acho que são todas iguais. Então tem Ligas aqui que são bem diferentes. Tem Ligas que você é o primeiro terço, ganha. O que é o primeiro terço? Se você tem 30 times nessa Liga, os 10 primeiros ganham. Então é um terço. Tem Ligas que o primeiro lugar só ganha. Tem Ligas que a metade ganha, a outra metade não ganha. Então eu convido todos vocês a assistirem essas Ligas que a gente explica como que funciona cada sala. Então aqui, gente, a página inicial, você seleciona qual campanata você quer disputar, o que você quer jogar. E aí você escolhe cada sala de acordo com o que você estratégia, com o que você quer fazer. Eu vou pegar uma Liga que está aberta aqui para mostrar para vocês. Eu cliquei aqui em uma outra Liga. No momento ela não está aberta para escalação. Está mercado fechado. E aqui você pode clicar em acompanhar para ver como está o desempenho do seu time ou então de toda a rodada dentro do Rei do Pitaco. você pode clicar para ver todos os jogadores todos os participantes dessa Liga quem é o primeiro quantos pontos ele está fazendo você consegue ver a escalação do time dele e você também consegue ver quem está participando dessa Liga. Talvez pesquisar aqui o nome de um amigo seu para saber como ele está indo a parcial do time dele você consegue verificar. Inclusive tem uma Liga aqui que vale até Playstation 5 dentro do Rei do Pitaco. Você pode ganhar um Playstation 5 ou então o valor do console. Então tem Ligas que dão prêmios além de dinheiro não até prêmios como por exemplo a Liga que dá um Playstation 5 e vira e mexe aparecem Ligas que estão sorteando um carro uma moto e por aí vai. Bem, apresentei aqui para vocês a página inicial do Rei do Pitaco agora eu vou mostrar aqui outras opções outras funcionalidades que tem aqui dentro do Rei do Pitaco. Em Minhas Ligas você vai clicar aqui eu já montei aqui um time só para apresentar para vocês aqui nessa pagininha Minhas Ligas essa aba ele apresenta aqui como está sendo o seu desempenho dessa rodada nas rodadas anteriores. Aqui ele aparece próximas o que é próximas? São as próximas ligas que vão iniciar e você já criou um time para poder participar dela. Então aqui aparece o campeonato nesse caso é a Copa do Brasil eu estou participando do campeonato da Copa do Brasil na sala gratuita e aqui ele mostra o valor de ingresso quanto que eu paguei para entrar nessa sala quanto que ela dá em prêmios e quantos times já tem cadastrado. Então aqui eu consigo verificar e também consigo modificar o time então saiu uma notícia é a jogador tal não vai jogar ele está como provável está como dúvida então foi cortado da partida eu consigo modificar o meu time. Aqui exibe o patrimônio que eu tenho para poder escalar dentro desse campeonato Copa do Brasil enquanto o tempo fecha o mercado então está aqui duas horas e quanto que eu tenho aqui de patrimônio para poder escalar o meu banco de reservas. Então você tem um patrimônio para você escalar seu time titular e um patrimônio para você escalar alguns reservas para o seu time você não precisa escalar todos os reservas você pode escalar por exemplo quero só a reserva para estar aqui para o meio você pode colocar jogadores caros até porque o patrimônio do banco de reservas ele é bem menor do que o do time titular então aqui eu montei só um último exemplo para apresentar para vocês aqui caso por exemplo o Diego Souza não jogue ele seja cortado em cima da hora automaticamente o reserva dele o Rony vai entrar no lugar dele aqui para poder jogar então tem algumas funcionalidades bem legais e aí eu convido vocês aí a conferirem o outro vídeo que a gente tem de como funciona o banco de reservas que a gente apresenta para vocês então cara é bem simples bem fácil aqui está um time uma prévia de um time que eu montei aqui mais para mostrar nesse vídeo então aqui ele mostra na minha próximas as próximas ligas que vão se iniciar dentro do Rio do Pitaco em ao vivo eu consigo verificar aqui como estão as parciais dos meus times cadastrados nas ligas que eu estou participando então por exemplo eu coloquei um time numa liga gratuita da Copa do Brasil numa liga paga da Copa do Brasil ele apresenta aqui como que estão as parciais das ligas que eu participo e também ele exibe as parciais das ligas que eu não estou participando então é bem legal que dá para você acompanhar como que está o desempenho de muita gente aí em várias ligas dentro do Rio do Pitaco e aqui em ligas passadas ele mostra todo o histórico de como que você foi nas ligas anteriores dentro do Rio do Pitaco não só aqui você participou mas também aqui você não participou então você consegue ver como que foi a sua parcial a sua pontuação a rodada X e o campeonato Y então é bem legal que tem todo o histórico ali que você consegue acompanhar dentro do Rio do Pitaco como que está sendo toda a sua campanha toda a sua jornada vamos dizer assim como a Número dizia como está sendo toda a sua jornada dentro do Rio do Pitaco então você também consegue acompanhar aqui clicando em ligas passadas em amigos aqui que acontece aqui em amigos é bem legal essa linha aqui ele mostra aqui a DAA aqui em amigos aqui é bem legal aqui você consegue criar ligas entre os seus amigos suas amigas você consegue criar uma liga exclusiva só para vocês aqui você pode clicar em qual campeonato você quer criar uma liga então aqui tem a Bundesliga tem o Paulistão Copa do Brasil estaduais Copa do Nordeste Premier League Italiano La Liga então por exemplo eu quero criar uma liga da Copa do Brasil criei aqui uma liga da Copa do Brasil eu coloco o nome da liga que eu quero criar aqui eu coloco o limite de pessoas que podem participar dessa liga aqui está bem legal que é o valor de ingresso quanto que as pessoas vão pagar para poder participar da sua liga então varia os valores tem de um real até vinte reais vou colocar aqui um exemplo vinte reais o valor de ingresso para as pessoas poderem entrar nessa liga e aqui a premiação isso aqui é bem legal a parte da premiação então você pode escolher por exemplo então se você tem dez pessoas participando dessa liga o ingresso é vinte reais se o primeiro você coloca aqui que o primeiro leva tudo ou seja quem terminar em primeiro nessa rodada ganha duzentos reais se você colocar aqui os três primeiros ganham então vai ser repartido entre os três primeiros colocados todo o valor ali que vale aquela liga ou então o primeiro terço ganha então você tem trinta pessoas na sua liga as dez primeiras ganham então você escolhe como que é o regulamento da sua liga aí após você selecionar como que vai ser o valor da premiação você clica aqui em convidar amigos ele vai gerar um link e aí você pode compartilhar entre os seus amigos então é bem legal essa funcionalidade aqui que você pode criar ligas entre seus amigos para poder participar dentro do Rio do Pitaco aqui também tem convites né caso algum amigo tenha te convidado dentro do aplicativo você também pode acertar o convite ou não aí aquele exibe aqui quem foi o usuário que te convidou o nome da liga que ele criou aí você pode aceitar ou não o convite para poder participar dessa liga aqui em ajuda já tem alguns tópicos com algumas respostas então como que funciona como que funcionam os estaduais como que funciona o saque depósito pontuação premiação banco de reservas o bônus como você utilizar bônus de crédito inclusive tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo que você pode ganhar até 10 reais aí de bônus para você poder já começar a utilizar aí dentro do Rio do Pitaco tem ligas de amigos patrimônio então tem várias dúvidas aqui que já te respondem se tiver alguma dúvida só clicar aqui como funciona por exemplo aqui as ligas por rodada e aqui tem uma resposta curta se tiver alguma outra dúvida você pode acionar o suporte do Rio do Pitaco que ele responde de uma forma bem rápida bem clara não é que nem por exemplo outros fantasy games que demoram às vezes nem te responde mas o Rio do Pitaco ele te responde só você clicar aqui em suporte se tiver alguma dúvida algum problema com saque depósito por aí vai só clicar aqui em ajuda e clicar na opção ainda em dúvida abrir chat que ele sempre responde e ser muito atenciosos aí ponto muito positivo para o pessoal do Rio do Pitaco e aqui em perfil você tem aqui todo histórico aqui do seu histórico de perfil dentro do aplicativo do Rio do Pitaco então tem aqui o seu saldo atual nesse caso é uma conta teste aqui eu tenho zero reais você pode clicar em depositar depositar dinheiro aí aparece aqui o link para você poder depositar aí tem um formulário que você tem que preencher seus dados bancários aí você coloca aqui como eu comentei o Rio do Pitaco ele é seguro tem a opção de sacar dinheiro ele ensina como você pode sacar aqui ele tem um histórico que mostra para você todos os saques que você fez dentro do aplicativo o histórico de pagamento quantas vezes você pagou quando foi então tem tudo detalhadinho aqui no aplicativo do Rio do Pitaco a gente vai subir outros tutoriais aqui de Rio do Pitaco para ajudar vocês aí atendendo mais como que funciona algumas funcionalidades alguns itens algumas outras coisas dentro do aplicativo se você gostou deste vídeo se ele te respondeu alguma dúvida deixe seu like além do seu comentário aqui embaixo vai ser muito importante para a gente a gente está pensando em criar uma série de vídeos de tutoriais para ajudarem todos vocês a entenderem ainda mais como que funciona esse aplicativo que está chamando muita atenção tem que ter sido cada vez mais e eu tenho certeza que você vai gostar e vai se amarrar e vai começar a jogar imitar e ganhar dinheiro de verdade você ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se aqui ativa o sininho para você ser sempre notificado sobre novos vídeos que a gente subir aqui dentro do nosso canal aqui do Youtube e também siga a gente nas outras redes sociais o link está aqui também na descrição do vídeo beleza? boa sorte a todos galera nessa rodada na próxima rodada espero que vocês gostem muito do Rei do Pitaco é um aplicativo um jogo que eu gosto muito e é nóis até a próxima